MÚSICA Fala galera, chega dando like porque hoje é aniversário da Mariana E a Mariana já está aqui, mexendo na geladeira, né Mariana? Hoje a Mariana faz 4 anos e a gente estava muito atarefado com as coisas do começo do ano A IPVA, é conta para pagar, é coisa para resolver, matrícula de escola, muita coisa Imagina que vocês também estejam aí, quem é pai, estejam nessa correria também E a gente estava cansado, mas a gente falou, bom, aniversário da Mariana é agora Toda vez que é aniversário da Mariana, é nessa época atribulada, né? Que é no começo do ano, início das aulas, né? Só que a gente falou, não vamos deixar passar, vamos pegar um bolinho A gente encomendou um bolinho e vamos fazer aniversário dela Vem comigo que o vídeo está muito legal Quantos likes você merece? 4 milhões? Mariana, o papai precisa te falar uma coisa Morreu Deixa eu te falar uma coisa O presente do papai não chegou Então, a mãe vai chegar amanhã? Não! Você vai ficar bravo? Não Vai chegar amanhã, sabe o quê? Não, tá, fica! Vai chegar um carro de moto muito irado, você vai esperar? Você espera? Sim Você não fica brava com o papai? Não Galera, o presente da Mariana não chegou a tempo Ela queria um carro de moto Que na verdade é um carro com controle remoto Não sei se vocês viram no vídeo aqui, ó Do Natal, elas ganharam um drone, né? Mas a Mariana sempre pediu um carro de moto Então eu comprei, mas não deu tempo, não chegou Vai chegar, eu acho que é amanhã Mas eu vou gravar pra vocês quando chegar Elas brincando, tá? Pra vocês verem Depois do aniversário aqui Eu já mostro o brinquedo dela chegando Se chegar, claro, amanhã, né? Chegando amanhã Eu já mostro pra vocês verem aqui Qual que foi a reação dela Like, like, like Se inscreve no canal E ative o sininho E Roblox É Roblox Eu quero saber o que eu quero fazer O quê? Se eu conseguir fazer uma live Eu, só eu Uma live só você? É Será que a Manu consegue fazer uma live só ela, galera? Vamos ver, hein? Vamos fazer o teste, tá, Manu? Olha o bolo Aqui, a vó Aqui, ó Olha o bolo Já chegou, hein? Manda beijo pra vó Manda beijo pra vó Manda beijo pra vó Manda beijo Vem, cara, parabéns Peraí, tia Deixa a gente cantar farbinhos Depois pega Não, mamãe só vai Ó, aqui, ó Só é a vela Vamos lá Ela tem medo Cadê o tia Jucão? E agora, amor? Esse aqui, pode? Não, já vamos cantar, hein? Pode, amor? Pode, vem cá Papai Amor, eu não sei não Se aqui não acendeu, não Vai, amor Vai, amor Já cantar parabéns aí Peraí Deixa eu acender Eu não sei como é que acende isso Então deixa aí Isso aí em cima, eu acho Olha, olha Aí Parabéns pra você Nessas atras feridas Muitas felicidades Muitos anos perdidas Parabéns pra você Nessas atras feridas Muitas felicidades Muitos anos perdidas E Mariana nova E como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Fiz Mariana 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 Apaga Mariana Não Não apaga Para você Mariana 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 O presente é só amanhã É mãe, eu vou te falar que o bolo tá bom, viu Não, esse bolo aqui eu comprei uma vez pro aniversário da Fernanda É da Dandona É da Dandona É bom esse bolo, hein Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Vou ter que congelar e mandar pra você Mariana 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 Como é que funciona, Manu? Você tá vendo? Eu escolho um negócio pra você Eu ponho na sua testa Coloca na sua, na sua Não, na sua, né? Não, coloca na sua pra o papai ver Mas é a regra, ó pai Ah, você coloca na minha cabeça? É, a regra, você não sabe E aí agora? Agora, a Manu tem que fazer a química da sua cabeça Peixe Não É... Tubarão Acertei E aí, eu acertei Eu ganhei um ponto Agora eu escolho outro Nossa, aqui é muito fácil, Marco Esse é fácil Vai, Dani, você tem que saber Você que tem no Marco aqui, ó O que que tá escrito aqui? Peraí Me dá um zoom aqui Ah, esse é fácil, hein, Dani? Não, a escola é bem fácil pra mim Sentar Não Você não pode falar, é o Marco, tem que falar Dança? Não Ó, que seca Tá com medo Agraça ou levanta? Senta ou levanta? É É Aonde você tá finca? Sama Suflau Soldo E aí Cabeira Aê, cadeira o bebê costura o caminho camisa é cirurgia acertou acertei vai escolher a outra não pode ir lá Bola no meio? Melancia? Melancia? Era melancia? Melancia! Vai cair na cabeça, agora o Marco vai fazer pra você. Não, vamos fazer pro Ninho. Vai, o Ninho vai fazer. Vai, descobre aí. Vai! Mais a mímica, não pode falar. Não pode fazer barulho. Não tem barulho! Não tem barulho! Não tem barulho! Pode fazer barulho! Vai, senhor! E o tio escuta o barulho. Quer acertar o que que é? Ai tio, o tio faz a mim e quer acertar o que é. Bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Presta atenção, pai. O que que você acha que é, irmão? Pera aí, pera aí, presta atenção, presta atenção, fala aí com a mão, ó, presta Vamos lá, Manu, 1, 2, 3, 4 Eita, paraca Eita Ai, Manu Nossa, é muita bola, filha Pum, pum Nossa, senhora Nossa, história de baixo Eita, paraca Eita, paraca